Vocês não estão ligados, esses dias eu fui fazer live e tava aqui normal, jogando meu joguinho, não sei o que E coisas estranhas aconteceram, é verdade, viu? Eu estou assustadíssimo e eu preciso da ajuda de vocês pra combater, pra invocar, seja lá o que aconteceu de louco aqui nessa live Então se liga, mano, se eu só de eu falar, você não vai acreditar Se liga no que aconteceu na minha live esses dias, é real, tá? Tava ao vivo isso aí Cara, não pode ser rato nesse nível, né? Ah! Aconteceu, velho! O que que tá acontecendo? Não sei o que tá rolando Ué, gente, do nada o robô começou a falar comigo aqui Que isso? Que isso, velho? Abriu um vídeo aqui do nada, mano E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Isso daqui 6 dias 6 horas e 6 minutos Diablo Immortal Estará disponível Para todos nós aí No mobile Que legal hein mano Que legal Vocês já fizeram o pré-registro chat? Traz o Oscar pro Patifinho Diablo Immortal Pré-registro Já pode colocar pra instalar Eu vou acordar naquele Mas tá ali Que isso Finalmente Diablo Immortal Que da hora hein chat É isso chat Você vai tá lá De boa Tá de boa E você vai tá na espera Que nem eu Vou fazer um exame Vou fazer lá o meu raio-x O que eu vou fazer aqui na espera? Pá Diablo Maluco velho Tá malucro Ó o Massami mandou Lembrando que tem pra PC também O cadastro hoje Muito obrigado Massami Tá lá Ou acessa aí o site depois Foi legal Foi legal Foi legal Não foi legal? Foi legal mano Planejei tudo aqui Vou pegar eles Já está aberto pro pré-registro Diablo Immortal Tá? E é muito legal Porque você entra no Welcome to Isso funciona no celular Tá? Eu testei Welcome to hell.app E aí você vai ver aqui ó Computadores não tem o poder De invocar o mal Volte para o inferno Em seu smartphone Essa mensagem aqui Fica dúbia né? Porque quase que a gente abre o Twitter Quando ele fala isso aqui Mas não É isso mesmo senhoras e senhores Welcome to hell.app E aí você pode escanear aí Um pentagrama É mano E aí ó O vídeo tá irado Pô ficou irado esse vídeo né? Ficou irado Será que funciona em todo pentagrama? Por exemplo Isso aqui é um pentagrama Ah esse aqui não dá pra escanear Porque eu acho que tem que ser Um pentagrama inteiro É mano Mas irado né mano Irado 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 E é isso mano Ó Dia 2 a gente vai jogar Com certeza tá Bastante Porque eu estou empolgadasco Com esse diabo Nossa senhora E a história Vocês já sabem alguma coisa da história? Parece que se passa entre o 2 e o 3 É isso? Eu não sei Não tenho certeza Mas eu tô ansioso O Nico mandou Olha isso mesmo Entre o 2 e o Ô Nico Vaza umas coisas pra nós aí Já que você tá aí Na humilda Ó Vaza umas informações confidenciais Nico Pode nem ser tão confidencial assim Mas pode vazar uns negócios pra nós Primeiro de tudo Nico Uma informação aí Que a gente quer saber Uma informação que a gente quer saber O Patif vai ter acesso antecipado Quer dizer Ter alguma chance de eu jogar A partir de amanhã Porque eu Como eu falei Eu não tinha planos Pra esse final de semana Diablo pode ser Meu, 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 meu Meu plano Entendeu? Promete que vai manter Assim eu e o pessoal do chat A gente não vai contar pra ninguém Dia 1 pode ser? Antes Pode ser Já é melhor Já é melhor Mas se você falar Ah, Patif Toma aqui antes Ó, pá Aperta esse botão Joga antes Entendeu? Não vou reclamar 6 dias 6 horas 6 minutos De agora Estaremos jogando Diablo Immortal Em nossos celulares Que da hora Que da hora Tá maluco Assim eu vou ter que arranjar Antes mesmo Você viu? É isso, Nico É isso E você que tá vendo isso aqui No Youtube Eu espero que tenha gostado E sim, eu sei Eu mereço um Oscar Liga pra academia Mas ó Além disso Eu vou deixar O link Pra você Entrar Na câmera No aplicativo Do Welcome to Hell E escanear um pentagrama Testa aí Você também me marca lá Se você gravar isso Eu quero ver E vamos junto Porque dia 2 Tem Diablo Immortal E vai ter muito conteúdo aqui Vambora Testa aí Se inscreva no canal.